Arte de Fazer Amigos apresenta Momento de Luz, com a professora Andréa Garcia da Luz. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez com o Momento de Luz. Esse hoje é especial. Esse programa é especial porque esse programa eu vou estar falando sobre o Natal, que é uma data tão importante do ano. Eu, particularmente, acho uma das datas mais bonitas do ano. É uma data onde existe, acho que, mais amor, mais fé no povo. E isso me deixa mais feliz, assim, essa época do ano. Não só eu. O povo também quer compartilhar um pouco mais. Existe mais caridade. Isso é muito bom. Então, gente, a Suzana, ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela me mandou um e-mail perguntando que tem várias dicas de ano novo e se tem dicas de Natal. Suzana, dicas de Natal, primeiro de tudo, é amor no coração e compartilhar com o próximo. Não esperar que os outros se desejem Feliz Natal. Saia você desejando Feliz Natal para todos. Assim, ó. Eu gosto muito assim. Quem monta pinheirinho em casa não pode esquecer de, na noite de Natal, acender uma velhinha no pinheirinho. O pinheirinho não pode ficar sozinho. Muitas vezes, se você vai passar a ceia na casa de alguém, passear na casa de um familiar, passar a ceia com alguém em outro local que você não mora, e você montou a árvore de pinheirinho, lembre-se, antes de você sair, de você acender uma velhinha, fazer uma oração no pinheiro. Apague a vela depois, né, para não ter risco. Mas acenda uma velhinha, faça uma oração que é muito importante. No Natal é muito bom a gente ferver uma água, assim, com cravo, casca de laranja e canela, sabe? Fazer uma água cheirosa com esses ingredientes e borrifar na casa inteira. Traz uma energia muito boa, certo? Faça isso, Suzana. Essas são algumas dicas de Natal. Mas o Natal, acima de tudo, é amor, gente. Então, vamos pensar sobre isso, pensar que o Natal, principalmente, é o nascimento de Jesus e é um aniversário. É o aniversário de uma coisa muito importante. Então, isso vale a pena vocês refletirem, certo? A Luísa quer saber qual o melhor salmo para ler no Natal. Luísa, todos os salmos são importantes, certo? Mas o salmo que é dedicado ao Natal é o salmo 139. Ela é uma mensagem de clamor para nosso Deus. O salmo 139. O João Carlos, ele me mandou um e-mail que eu gostei muito. Ele agradece a orientação espiritual que foi dada para ele no mês de outubro. E que tudo correu bem. Que hoje ele voltou para a família, que ele estava separado da mulher e depois da nossa orientação espiritual, ele voltou para a mulher. A família dele está unida novamente e ele quer fazer dessa uma ceia de Natal especial. E ele pergunta para mim se eu podia ensinar para ele uma oração para Natal. João Carlos, a oração mais sincera é aquela que vem do coração. Reúna sua família na hora da ceia. Deem as mãos e façam uma oração com o coração. Certo? Peçam a Deus a proteção. Agradeçam a Deus por tudo que ele fez por nós. Agradeçam a Jesus por tudo que ele fez por nós. E façam uma oração de coração. Essa é a mais sincera oração. Mas tem uma que eu gosto muito que eu vou ler para você, tá? E depois eu mando... Eu já mandei pelo seu e-mail, tá? Mas se quiser, depois entre no site que vai ter essa oração. Pai Celestial, obrigada por enviar seu Filho Jesus à Terra. Não só comemoramos o seu nascimento na manjedoura, mas também a razão da sua vida. Sua morte na cruz. Quero agradecer-lhe por proporcionar a vida eterna para cada pessoa que escolha aceitar o seu dom gratuito da salvação. Pai, agradeço-te pela minha família. A vida nem sempre é fácil para nós. Mas sabemos que o Senhor está sempre conosco. Como diz a sua palavra, o Senhor nunca nos deixará e nem nos abandonará. Obrigada pelo amor que nos une e por sempre atender as nossas necessidades. Queremos nos aproximar um do outro ainda mais no próximo ano. Nós te amamos e queremos que o nosso tempo de celebração seja inesquecível. Em nome de Jesus. Amém. Então, João Carlos, eu fiquei muito feliz com a notícia que você me deu. Que você voltou para a esposa graças à nossa orientação espiritual. Esse sentimento bom de saber que eu pude ajudar alguém. Que a minha orientação ajudou alguém, unir uma família novamente. É muito bom. Então, gente, nesse Natal, faça que nem o João Carlos. Reúna a família. Faça uma prece sentida a Deus. Agradecendo a Ele por ter dado o único filho dEle para nos salvar. Agradeça a Deus por tudo. E não se esqueçam que é aniversário de Jesus. No próximo bloco eu estarei passando a mensagem de Natal. O Mega Beauty Center tem profissionais especializados em cuidar da sua beleza. Serviços de cabelo feminino, masculino e infantil com técnicas internacionais de hair stylist. E serviços especiais de maquiagem, depilação, manicure e pedicure. Equipamentos de última geração para estética facial, corporal, bronzeamento artificial. E pacotes especiais para noivas, debutantes e formandas com direito a massagem relaxante e banho de furô. Acesse megabeautycenter.com.br e conheça todos os nossos serviços e promoções. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram em Curitiba. Donasta Frutos do Mar Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sábado, almoço e jantar. Domingo, almoço. Donasta Frutos do Mar Surpreenda-se! Reservas 30167010 Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maliris cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maliris, há 17 anos, garantindo boas impressões. Saúde e respeito com seu corpo? Nereida Estética Esse Natal, vamos pôr a mão no nosso coração, que vocês sabem. Levante uma pedra e lá eu estarei. Levante uma lasca de madeira e lá eu estarei. Eu habito no coração dos homens. Então o Senhor habita no nosso coração. Então vamos pôr a mão no coração e fazer uma prece sentida a Deus. A minha mensagem deste ano é, mais uma vez ele chegou. O dia 25 de dezembro simboliza para milhares de pessoas em todo o mundo uma das mais importantes datas comemorativas do ano. E traz junto consigo uma energia poderosa que precisamos valorizar. O espírito do Natal. Infelizmente, somos forçados a observar que o Natal para muitos se transformou mais em data comercial que realmente uma festa de aniversário. Como realmente deveria ser. Afinal, não é isso que comemoramos o aniversário de Jesus? Independente de religiões, o espírito de Natal pode ser compreendido como uma grande forma de retornarmos à nossa essência. Mais profunda, uma parte de nosso eu, que não depende do que vem de fora, e sim das emoções e sentimentos que cultivamos em nosso interior. Muitas culturas cultivam o hábito de aproveitar o espírito de Natal para renovar relações. Para limpar o coração das mágoas. Ou mesmo para renovar-se em valores espirituais que podem vir. É interessante perceber como muitas pessoas são tocadas pelo espírito natalino. Tornando-se mais generosas e afáveis. Tudo bem que pode ser um curto período. Mas ainda assim, já é um começo importante. Estar renovando energias positivas para a continuidade da caminhada. Entretanto, para outras pessoas, Natal é apenas sinônimo de comilança ou festividade, sem nenhum intuito. De entrar em contato com uma consciência refletiva. Sempre que posso, estimulo quem me rodeia a deixar-se invadir pelo espírito natalino. E tentar perpetuá-lo, pelo menos por um pouco tempo ou por mais tempo possível. Naturalmente, não é nada simples. O piloto automático que nos escraviza, a rotina muitas vezes, nos tira a sensibilidade e nos faz acreditar que momentos especiais são apenas instantes comuns. Sem maiores importância. Assim que muitos veem o Natal e mesmo outras datas que trazem em si uma importância simbólica muito poderosa. Para quem está aberto a ela. Quem sabe agora você pode aproveitar este período especial. E no final da semana, gente, hoje, Natal, para se deixar preencher pelo espírito natalino. Renovando crenças, hábitos e valores. Que irão te acompanhar no descorrer do próximo ano. Com toda a energia positiva possível. Tenha certeza que valerá a pena. Lembre-se que o Natal é uma festa de aniversário. É aniversário de Jesus, gente. Portanto, não se esqueça do presente para o aniversariante. Qual presente você poderia levar? Boas reflexões e um feliz Natal. Gente, o melhor de tudo. Natal quer dizer um espírito de amor. Um tempo quando o amor de Deus e o amor dos seres humanos devem prevalecer. Acima de todo o ódio e a amargura. Um tempo em que nossos pensamentos, ações e o espírito de nossas vistas manifestam a presença de Deus. Gente, eu desejo para vocês nesse Natal, tudo de bom. E que Deus esteja presente na casa de vocês. Abençoando cada um. Trazendo para cada um tudo aquilo que sonha em ter. Desejo a vocês um Natal maravilhoso. E que o Papai Noel seja bem gordo para todos. Até a próxima semana com as dicas do Ano Novo. Três Marias Clube de Campo. Um dos maiores clubes do Brasil. Onze quadras de tênis. Três campos de futebol. Quatro saunas. Cinco piscinas externas. Três piscinas térmicas cobertas. Ginásio poliesportivo. Pavilhão de bolão. Seis salões para festas com capacidade de 100 a 1.200 pessoas. Seis bares e lanchonetes. Parque infantil. Academia ao ar livre. Academia de ginástica coberta. Cinquenta e oito churrasqueiras. Escola de educação infantil e ensino fundamental. E muito mais. Venha conhecer e se associar. Informações trinta setenta e três mil. Vendas trinta setenta e nove nove três três três. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo quarenta e um quarenta e um quarenta e um quatorze cinquenta e um. Banco de cordão umbilical. Guardando uma esperança de vida. Plantar Brasil. Jardinagem orgânica. A forma saudável de conviver com a natureza. Ligue já e conte com nossa assessoria para a jardinagem de sua residência, chácara ou sua empresa. Plantar Brasil. Jardinagem orgânica. Rua Antônio Escorci, novecentos e dezoito esquina com José Tomás e Santa Felicidade. Trinta treze, trinta e três vinte e quatro. Trinta e vinte e quatro, trinta e três vinte e dois. Rua Antônio Escorci, novecentos e dezoito esquina com a natureza.